Ah! 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 Abum, 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 abum! Ah! DJ K, não tá mais produzindo. Tá fazendo bruxaria. Tá fazendo bruxaria. Tá fazendo... Se concentra, se concentra, se concentra, Quanto mais ela senta, mais a bunda aumenta De tanto agachamento, chega a ser violenta O trepa, trepa, essa mulher destrói Para na minha frente, rebola pro cowboy Para na minha frente, rebola pro cowboy Para na minha frente, sarra nos cowboy Para na minha frente, rebola pro cowboy Vai, para na minha frente, rebola pro cowboy Vem, para na minha frente, e sarra pros cowboy Sarra, 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 sarra pros cowboy DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Quanto mais ela senta, mais a bunda aumenta De tanto agachamento, chega a ser violenta O trepa, trepa, essa mulher destrói Para na minha frente, rebola pro cowboy Para na minha frente, rebola pro cowboy Para na minha frente, rebola pros cowboy DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria